Olá, tudo bem? Está começando agora mais um da sua conta. No programa de hoje nós vamos falar sobre o que é PIB e por que ele é tão importante na determinação da saúde econômica de um país. E por falar em saúde, no segundo bloco a gente vai conversar sobre como os investimentos em saúde podem ajudar no crescimento da economia. O da sua conta de hoje já está no ar. É possível resumir a situação econômica de um país em um único número? Para os economistas é possível sim. O PIB, sigla para produto interno bruto, representa a soma de todos os produtos finais produzidos por um país em um intervalo de tempo. Se o PIB subiu, significa que a economia cresceu, as pessoas estão comprando mais, as empresas fabricando mais e a tendência é que existam mais empregos. Mas se pelo contrário o PIB está caindo, isso quer dizer que há redução do consumo, menos investimentos e mais demissões. Sobre o assunto, eu converso com o economista e professor da UFA, o Fábio Guedes. Olá, Fábio. Olá, Maria. Tudo bem? Fábio, você acredita que realmente o PIB é um bom indicador de desenvolvimento? Bem, na verdade, Maria, é importante que uma economia, quando ela produz mais, ela se reflete no crescimento do PIB, como você mesmo definiu. Ou seja, quando existe de um ano para o outro, por exemplo, a quantidade de coisas produzidas é importante porque isso significa que a produção, ela cresceu. Ou seja, a indústria acabou produzindo mais mercadorias, mais serviços finais e vai para a sociedade de um ano para o outro. Mas isso não significa que todo o crescimento econômico, ele se traduz em desenvolvimento. Porque, por exemplo, nos anos de 1930 até final da década de 70, o Brasil cresceu, a sua riqueza cresceu anualmente, numa média de 7,5% ao ano. E nós produzimos esse país tão desigual em termos de renda e de riqueza. Porque, na verdade, existe uma relação muito estreita, Maria, que é produção, distribuição e consumo. Ou seja, você produz, essa produção vai ser distribuída e essa distribuição atende o consumo. Agora, para que essa produção seja distribuída e atende o consumo, é preciso observar o sistema de propriedades no país. Então, se a propriedade é muito concentrada nas mãos de poucos, então acaba que essa produção e essa distribuição, ela beneficia mais essa minoria e muito menos a maioria do que a gente imagina. Então, uma forma de corrigir isso aí é justamente a presença do Estado, através da sua arrecadação fiscal e do seu sistema tributário, cobrando mais de quem pode, cobrando menos de quem não pode e fazendo com que essa receita se distribua na forma de políticas públicas e assim por diante. Porque quem tem mais propriedade e absorve mais dessa riqueza produzida, tem condição de ter todos os bens, não só uma tarefa, mas também pagar por todos os serviços que é necessário para a sua sobrevivência. Quem não tem, eles não têm como buscar outras fontes. Então, o Estado, ele corrige isso. Então, significa dizer o seguinte, que um país que cresce é um bom sinal, mas não significa que mecanicamente nós temos desenvolvimento econômico. Mas é bom que um país cresça, porque aí você tem maior capacidade do Estado arrecadar e distribuir essa arrecadação na forma de políticas públicas, investimentos, infraestrutura, subsídios fiscais para que o país continue crescendo e assim por diante. Agora, Fábio, quando as pessoas normalmente leiam, ouvem no noticiário, a expectativa do PIB é que vai crescer tantos por cento ou que vai ficar abaixo de tanto, isso representa o que para o mercado? É indicativo de quê? De que aquele momento não está tão favorável? O que representa? Veja, quando existe uma notícia que o PIB está crescendo ou vai crescer, para o mundo dos negócios, isso é muito bom. Porque significa que no mundo dos negócios, a produção crescendo, é porque você tem mais capacidade de ter lucros, resultados econômicos. Então, como a sociedade se aculturou praticamente em que todo o crescimento é bom, então acaba que num todo, tirando os negócios, mas a população em geral acredita que todo o crescimento é bom. Mas isso não significa que todo o crescimento é bom. É importante observar como é que esse crescimento se traduz na distribuição dos seus resultados. Então, como eu já falei, no Brasil, ele, de certa maneira, foi muito deficiente durante tantas décadas, crescendo e falhando no processo de distribuição dos seus resultados. Mais recentemente, justamente da última década para cá, o país cresceu razoavelmente e conseguiu distribuir melhor os resultados do crescimento econômico. Temos problemas agora mais recentemente, mas continuamos distribuindo. Agora tem que fazer um pouco o PIB crescer mais para poder continuar distribuindo renda. Sim, o que a gente pode esperar aí para 2015? Já tem aí as expectativas? Para 2015, eu acredito que é evidente que nós possamos crescer um pouco menos, mas é muito melhor crescer menos distribuindo os resultados desse crescimento do que crescer muito e não distribuir. Então, me parece que no mundo, a economia capitalista, que é justamente o sistema de economia que prevalece, ela tende cada vez mais a crescer a taxas menores e o grande desafio é como continuar distribuindo os resultados nessa situação de crescimento com taxas do PIB bem menor daqui para o futuro. Por isso que muitas vezes a gente vê que muitas pessoas dizem que o PIB, apenas uma sigla, não consegue definir a realidade. As pessoas não entendem justamente por isso. Isso. E, inclusive, na ciência econômica, o PIB passa, já existe um bom tempo e já vem sendo questionado o PIB como uma medida de saúde econômica. Na verdade, é uma síntese, um termômetro de como a economia está em termos de produção. Agora, não significa que os resultados dessa produção e o que é gerado a partir dela seja distribuído de certa maneira, não é que seja mais igualitária, mas que, de certa forma, resulte na diminuição das desigualdades de riqueza e de renda. E no próximo bloco a gente fala sobre a relação entre saúde e crescimento econômico. O da sua conta volta logo depois do intervalo. Até já!